O podcast Além da Capa é apresentado pela FAN, Faculdade de Americana. Faculdade é FAN, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAN. Acesse fan.br. As medidas de segurança tomadas pela Secretaria de Saúde de Americana, como a suspensão de procedimentos cirúrgicos eletivos, o isolamento de alas do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, entre outras, voltadas a todo o acompanhamento feito ao novo coronavírus, foram tema de entrevista com o secretário de Saúde do município, Gleberson Miano, no Liberal Noir, desta quinta-feira, dia 19 de março. Ele conversou comigo, Bruno Moreira, e com a Thalita Bristotti. Olá, Gleberson, bom dia. Obrigado por atender a reportagem do Grupo Liberal. Bom dia, Bruno. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes do Grupo Liberal. É um prazer poder falar com vocês hoje um pouquinho sobre o que está acontecendo na cidade. Gleberson, a gente ouviu a Maíra falando sobre os novos leitos, aliás, os leitos que serão isolados para tratamento do coronavírus. Tem outras medidas que a gente vai mencionar também, mas inicialmente é importante saber da sua posição como autoridade de saúde aqui na cidade. Qual é o tamanho da preocupação nesse momento, ainda que a americana não tenha caso confirmado até agora? A preocupação nossa é bastante grande, porque se realmente esse surto acontecer, nas proporções que a gente tem visto em outras cidades, em outros países, nenhum sistema de saúde, seja ele público ou privado, está preparado para absorver uma demanda tão grande ao mesmo tempo. Vários especialistas têm dito para a gente, não é a questão da doença em si, então nós não temos que ficar tão preocupados, não temos que criar um pânico. O problema que a gente tem é o atendimento em massa. Os hospitais não estão preparados para um grande número de pacientes ao mesmo tempo. E justamente sobre isso, ontem o prefeito Omar Najar, ele suspendeu temporariamente o funcionamento de academias particulares, impôs algumas regras para funcionamentos de restaurantes e bares aqui na cidade. Você acredita que essas medidas serão eficazes para evitar a propagação do coronavírus na cidade? Eu acredito. O que tem se mostrado bastante eficiente em todos os locais onde o Covid se instalou é exatamente o isolamento social. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura, nós criamos um comitê de crise e dentro desse comitê a gente discute muitos assuntos, sempre com parecer técnico, sempre com a presença do doutor Arnaldo e da doutora Juliana, que são os infectologistas aqui do município. Então, todas as nossas decisões são fundamentadas em conhecimento técnico e científico. Mas a gente precisa da ajuda da população. Não adianta só nós, do Poder Público, nos preocuparmos com a saúde, com a integridade física dessas pessoas. Nós precisamos que as pessoas nos ajudem. Os profissionais de saúde estão a postos, estão trabalhando, sim, com respeio, com medo também de serem contaminados. Mas a população faz fundamental no combate a essa epidemia. E além da suspensão das academias e as restrições de funcionamento para os restaurantes, a Prefeitura já estuda alguma outra medida um pouco mais dura, justamente para reforçar esse isolamento social da população? Nós temos que analisar isso dia a dia, Thalita, porque o cenário que a gente tem é muito dinâmico. Então, o nosso comitê de crise tem se reunido diariamente, às vezes, até duas vezes por dia. Exatamente por isso. Porque nós não podemos tomar decisões que criam o pânico ou que atrapalhem a vida das sociedades sem necessidade. Existe a possibilidade, sim, de medidas mais drásticas. Mas tudo isso vai depender do comportamento da população no atendimento dessas determinações que já foram realizadas e de como o surto vai chegar na nossa cidade. Sobre essas medidas especificamente no segmento da saúde, anunciadas ontem, Gleberson, como foi o trabalho para definição do isolamento dos leitos para o tratamento do coronavírus, como nós ouvimos há pouco? Nós temos um aspecto que nos ajudou bastante aqui, que foi a inauguração do novo pronto-socorro. Com a inauguração do novo pronto-socorro, a gente tem o pronto-socorro antigo, ficou totalmente vazio e disponível para a gente poder utilizar. Então, essa semana, nós iniciamos lá com muita rapidez a higienização, limpeza, pintura, tudo que for preciso nesse pronto-socorro antigo para que a gente consiga direcionar o atendimento desses pacientes com sintomas ou suspeitas de covid para um lugar isolado. O que a gente quer com isso? A gente quer tirar do convívio, do contato com as outras pessoas que estão no pronto-socorro novo e que estão na pediatria. É uma maneira de evitar o contágio dentro do próprio hospital, uma vez que as outras doenças, elas não dão trégua, né? Continua chegando no nosso pronto-socorro novo toda a demanda de 500 pessoas por dia, aproximadamente, todos os dias. A gente está falando ao vivo aqui no Liberal no Ar com o secretário de Saúde de Americana, Gleberson Miano, sobre as últimas medidas que foram anunciadas na cidade em relação ao controle do novo coronavírus. Secretário, em relação ao atendimento de quem procura o HM, como que está sendo feita a identificação de possíveis pacientes com coronavírus? Os sintomas do covid é igual a uma gripe, né? Então, todos os médicos, toda a enfermagem, profissionais lá do hospital e também da atenção básica, eles estão treinados nesse atendimento, nos protocolos. detectada um paciente com essa possibilidade de estar infectado, a equipe de enfermagem já oferece para ele uma máscara de proteção para que ele não tenha o risco de contaminar as outras pessoas que estejam perto, tá? E automaticamente acionam a médica infectologista do hospital. Ela vai colher alguns critérios, ela vai entender a história desses sintomas para saber se a pessoa se enquadra realmente ou não como um suspeito do coronavírus, tá? Feito isso, é acionada a vigilância sanitária, a pessoa recebe todo o tratamento necessário, realiza-se a coleta do exame caso a médica infectologista entenda necessário e essa pessoa segue, então, se ela tiver uma condição de saúde boa, ela segue o isolamento social e a nossa equipe da vigilância continua acompanhando a evolução dela dentro da própria residência. E justamente sobre a questão dos testes, como que tem sido feito? Somente em quem a infectologista acredita que realmente possa estar com a doença? Não está sendo feito de forma indiscriminada? Não, Thalita, não tem como ser feito de forma indiscriminada, porque o próprio Instituto Adolfo Lutz, ele já não tem conseguido mais fazer os exames como ele estava fazendo no início disso no Brasil, tá? Ele devolvia um exame para a gente em até dois ou três dias e agora demora-se até uma semana a dez dias para fazer o exame. E os especialistas na situação decidiram exatamente isso, que não adianta fazer o exame indiscriminadamente, que a gente tem que seguir critérios para tornar o mais eficiente possível a contabilidade desses possíveis estados. Ô, Gleberson, os atendimentos no pronto-socorro do Hospital Municipal ou, por exemplo, no pronto-atendimento dos ANAGAS são equivalentes? Ou você recomenda que nesse momento haja uma concentração desses tipos de casos sob suspeita para as pessoas que demonstrem os sintomas do coronavírus apenas no HM, para quem usa a rede pública aqui da cidade? Ô, Bruno, até então, esse atendimento estava sendo feito somente no Hospital Municipal em virtude do número baixo, né, que nos procurou até agora, tá? Mas nós temos uma reunião hoje para definir, inclusive, isso, o fluxo de como vai proceder o PEA Zanaga. Então, provavelmente, nós vamos estabelecer o mesmo fluxo do HM no PEA Zanaga, inclusive com a coleta do exame. Mas isso não está certo ainda, tá? Eu preciso deixar isso em aberto com vocês. E, provavelmente, no final da tarde, a gente anuncia aí alguma coisa em relação ao PEA Zanaga. Tá certo. Gleberson, ontem, a Secretaria de Saúde de Americana anunciou que suspendeu todas as consultas médicas e cirurgias agendadas. Como que isso foi determinado? E para quem tinha consulta ou essa cirurgia já agendada, como que vai ser o processo de remarcar esses procedimentos? Essa decisão foi tomada junto com a equipe técnica, com os médicos do município, tá? E segue também uma orientação do Conselho Federal de Medicina. Por quê? A gente visa, com isso, evitar também o contágio num grupo muito vulnerável, que são os idosos. A grande maioria das consultas nos postos de saúde e de cirurgias eletivas é no público idoso, tá? Para você ter uma ideia, nós temos, em Americana, aproximadamente 31 mil idosos. E nós temos que proteger essa população, porque é a mais vulnerável, é a que corre mais risco com uma contaminação do COVID. O agendamento, nós estamos ainda, como eu disse, o cenário é muito dinâmico, muda a cada dia. E a gente tem que tomar as ações de prevenção rápido, porque senão nós não vamos conseguir conter essa curva de contágio. Então, a gente decidiu, inicialmente, cancelar essas consultas para deixar essas pessoas em casa, protegidas. E o mecanismo de reagendamento, nós vamos começar a ver, assim que a gente tiver um fôlego, né? Porque a equipe está totalmente sobrecarregada, todo mundo empenhado nessa batalha contra o vírus. Então, a gente vai ver depois um esquema de ligar para as pessoas. Nós vamos ver a possibilidade de contratar mais profissionais, para que essas pessoas não tenham tanto prejuízo de espera novamente. A gente sabe que tem pessoas que esperam aí a consulta, alguns meses, cirurgia, às vezes até alguns anos. E agora vem uma pandemia dessa e a pessoa, às vezes, está prestes a fazer o seu procedimento e, infelizmente, é interrompida. A gente também fica muito chateado com a situação, mas agora a gente tem que pensar na preservação da vida dessas pessoas. Então, nós vamos pensar aí num mecanismo para agilizar esse reagendamento. Mas existe, vale observar, Gleberson, exceções, né? Para as consultas oncológicas, de neurologia, psiquiatria e nefrologia. Essas especialidades continuam com os atendimentos que estavam marcados. É, inclusive, na reunião de hoje, nós vamos definir também isso, Bruno. Nós estamos falando em fazer um rol taxativo de situações que nós temos que continuar atendendo. Porque é exatamente isso. Tem algumas coisas que, se a gente demorar para atender ou interromper agora, o problema da pessoa se agrava. Então, a gente tem que evitar isso, né? Por exemplo, um atendimento em psiquiatria, onde eles necessitam de remédios controlados, receitas controladas. Então, a gente está pensando muito no bem-estar da nossa população, de ser o mais eficiente possível, gerando o menor prejuízo para a população. Secretário, no começo da entrevista, né? O senhor falou sobre a questão dos profissionais de saúde, que já vão trabalhar com medo. De que forma a secretaria tem reforçado os procedimentos de segurança? Como que eles têm ido trabalhar, esses médicos que atuam em atendimentos de casos suspeitos aqui na cidade? É, todo mundo que está na saúde está muito apreensivo, né? A gente viu que teve contaminação de grande número dos profissionais da saúde nos tratamentos aí, nos outros países. Então, a Secretaria de Saúde, a direção do Hospital Municipal, ela tem se preocupado muito. Porém, existe um protocolo criado pelos médicos infectologistas, que como esses funcionários devem se importar, se usa máscara, se usa vental, em que momento usa isso, né? Então, assim, a gente pede para que eles não se desesperem. É uma classe trabalhadora muito valente, muito guerreira. Eu fiz parte desse grupo muitos anos da minha vida trabalhando em pronto-socorro. Então, talvez seja essa a maior batalha que os trabalhadores da saúde vão travar nos últimos anos, né? Contra um vírus tão, assim, contagioso. A gente tem orientado os funcionários como eles devem proceder. A gente tem os materiais de proteção individual, tá? Nós temos máscaras, nós temos aventais, luvas. Nós estamos comprando mais para ter mais quantidade dentro do hospital e em todas as unidades de saúde que vão ficar, vão continuar funcionando. O que a gente não pode é usar indiscriminadamente. Porque se isso acontecer nesse momento, que os casos são muito poucos, que não há confirmação de nenhum caso positivo, que a gente fica usando esses materiais indiscriminadamente, pode chegar o momento que a gente tenha uma contaminação e a gente acredita que vai existir. O parecer de todos os conhecedores técnicos aí diz que vai chegar no americano. Vai chegar, como já está em Campinas, já está muito próximo da gente. Pode acontecer de a gente precisar e não ter o material, porque o fornecimento a nível mundial está comprometido desses materiais. Onde a gente tem uma quantidade significativa, tá? A gente sempre trabalhou com um estoque bom no hospital municipal. Com a cooperação de todo mundo, nós vamos conseguir ser eficientes aí no nosso trabalho. E se Deus quiser, nenhum profissional da saúde aí vai correr um risco tão grave. Gleberson, muito obrigado por esses quase 20 minutos disponibilizados para a gente conversar ao vivo nessa manhã de quinta-feira aqui no Liberal no Ar. E a gente vai permanecer ligado nas atualizações divulgadas pela pasta da saúde, pela prefeitura e o comitê de crise que foi montado para tratar desse caso aqui na cidade. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E a secretaria está à disposição para qualquer clarecinha. Ouvimos o secretário de saúde de Americana, Gleberson Miano, ao vivo aqui no Liberal no Ar.